E aí galera! Beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje nós vamos ver um vídeo que tem as duas palavras Que entra acho que no top 5 Que a sua mãe mais fala pra você O quê? Comida, mãe fala muito Come tudo! Se você não comer, tá passando fome É, as mães de todo mundo, né? E a segunda palavra é caro Porque você fala, mãe compra, não tá caro Não, acho que entra no top 1 Não é a primeira palavra que a mãe mais fala Falam duas coisas que eu mais gosto, comida e coisa cara Nós vamos ver, rapaziada Comidas mais caras Do mundo! Isso aqui parece ser um restaur... Por que tá tampado ali? Custa 4.200 dólares É uma pizza Uma pizza especial De 4.200 dólares O que que é a pizza? Fica lá em Goswolo Em Goswolo, aí tem um casal ali falando Pizza Royale 007 É do James Bond, a pizza? Esquisa isso na internet rapidão pra ver uma coisa Pizza criada pelo chefe, certo? E o grande nome é Pizza Royale 007, certo? Ele utilizou alguns dos ingredientes mais caros do mundo Lagosta conservada no mais fino Cunhaque Gaviar mergulhado em champuri E salmão escociso defumado em várias outras iguarias E várias outras iguarias É uma pizza com gosto de peixe 23 mil Você vai de Uno, deixa o Uno lá e come a pizza Você acha que eles vão querer um Uno em troca da pizza? É o valor do Uno, Rosana É, mas você não pode dar Uno como pagamento Aqui está mostrando os ingredientes que vão na pizza Parece boa Você está botando ketchup? Está botando ketchup? O que? Você pode ver que o vídeo está dessa qualidade Sabe por quê? Porque é de 2006 Interessante 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 Então o rambo dele custa 14 mil dólares? O que é? The Fortress Fisherman Indulgence Ou seja, o homem peixe industrializado e fortalecido Tem uma floresta no meio Caramba 14 mil dólares! Não, eu preciso saber o que é isso, amor Eu também preciso saber o que é isso Tá com você no Google, escreve lá o que é isso Calma lá, o primeiro é recebido nesse lugar aí No Sri Lanka Hum, isso daí é bolo de morango Eu sei o que é um bolo de morango A nozes, ele tapou nos ingredientes Como fazer ali? Uno O que é isso? Caramelo ou gelatina? Vai ser gelatina, né? Eu tô adorando esse vídeo aqui que a gente tá fazendo Não tô entendendo nada dele Imagina você É isso aqui, Rosane É um doce de 14 mil dólares Ah, pera Eu sei o nome disso É... Caramelo de vidro? É caramelo esse negócio Caramelo de vidro Nossa, que delícia Cebola, hein? Deixa eu ver uma coisa E aquilo ali é um diamante? Esse prato é decorado com uma pedra de água marinha de 80 quilates Você sabe que fica com a pedra, minha Petena? É uma pedra pra você evoluir um livro Sobremesa com sabor sublimentar Construída... Você pode ler, Petena? Eu sou cego O incrível resort à beira-mar pode oferecer doce É um resort? É um resort, mas lá tem um prato de 14 mil dólares Começando com apenas algumas centenas de dólares 14 mil e 500 dólares 14k dólares E eu não sei o que que é um bolo Esse aqui vai de 1599 a... Esse aqui é do Reino Unido Deixa ele traduzir ali embaixo, ali Porque a gente é assim Fica lá E o cara, ó Uma torta de carne com cogumelo Não dá pra ler, é muito rápido Torta de carne e cogumelo mais cara do mundo Parece Parece boa, sim Um prato tradicional Tradicional Apreciado por britânicos de todas as faixas Como você pode ter suspeitado Que os ingredientes Literalmente mais Sei lá o que Porque não deu pra ler 1 mil dólares em carne Ou a gente comeu um hambúrguer de Lembra? Quanto devia custar aquele hambúrguer? Mano, não sei Gamo de graça, né? Gamo de graça Gamo de graça Acho que aquele combinho Que fazia dois hambúrguer Acho que era 350 conto Então, tipo assim Elas começam no rank É bom cara As cargas Eu acho E vai Olha lá Que só é obtido de uma das Quatro raças de gado nativa Da onde? Do Japão Do Japão Ou seja Vem de lá O chefe Adiciona cogumelos Matsutake Requintados Que custam cerca de mil dólares por libra Truf Trufas pretas? Só que ele faz trufas pretas Que o pessoal usa um animal pra caçar? Na folha de ouro Necessárias estão adicionadas Garrafas de xantô Ah, esse daí acompanha o vinhozinho Ou será que é a carne? Eu acho que as trufas Que gosto será que tem? É, alimenta oito pessoas Não, de boa, né? Quinze mil reais pra oito pessoas comer Quinze mil reais alimenta oito pessoas aqui no Brasil Pelo ano todo Ah O chefe afirma que vale totalmente a pena Se você for trilionário Se tiver onde gastar dinheiro Se por acaso você tiver Já no Reino Unido Porque você foi passear Foi lá fazer alguma coisa Você foi fazer alguma coisa Aí você tá passando em frente ao restaurante O único jeito que você vai pro Reino Unido pobre É se você for fazer um mochilão Aí você tá em frente ao restaurante Deu fome Isso Aí você lembra Poxa, vi no vídeo lá do casal de nerd Uma torta aqui De carne com corromelo Não esquece de mandar uma foto pra gente Um pedaço Aí você pensa Quinze mil dólares a torta Só que aí você lembra que Uma fatia Você pode comer por dois mil E aí por acaso você tem dois mil dólares Sobrando É o dinheiro que você ia usar de volta pra casa Pra ver De volta E se você comer e falar assim Ih, esqueci a carteira pra você lavar prato Aí já arruma emprego por cinco anos Já pega Já mora lá Torta de carne com cogumés Melancia mais cara Mas parece abóbora Foi envergonhada Foi envergonhada Por um par de melões Como assim ela foi envergonhada A região Ibarid e Hokkaido Foi julgada junto com a mais casa Prêmio principal que Ai que bonitinha Eu tô pulando coisa Eu não tô entendendo Nem ful 38 mil dólares Ah, essa foi a melância mais cara Um par de melão 38 mil dólares Ah, mas no leilão é fácil Sair caras coisas, né? Vou colocar fazer leilão Que ainda mais pelo meu coração Vendido Mas em 2018 o presidente Mano, alguém tá entendendo Que eu tô lendo? Porque nem eu tô Nem eu Ah, o presidente Sei lá da hoje Beleza Blá, blá, blá 29 mil dólares É só o ingrediente Imagina fazer um suco Com isso aí Vai sair muito caro Será que ele comeu isso? Tem que comer puro Isso aí é cacasco Ó lá Cortaram Não, pera Os cara deixou o melão Em exibição ainda Antes de cortar Ah, não estragou? É, mas melância é normal Mas cada semente Nem dá pra replantar Nem dá Pra ver se é semente O cara castrou o melão Rosane, pra não poder Eles deram pros clientes E aí? Imagina essa criancinha Ela falou assim O melão é mais caro do mundo E ela falou assim Nem é tão bom É só a melão Eu nem gosto de frutas É, é isso o fim É isso o fim E produziram um sundae chamado A polícia dourada Que foi listado no livro do Guinness Uma sobremesa mais cara de 2004 Mas custou apenas alguns mil dólares O cara pagou uns mil dólares pra fazer E ele deu pro mais caro ainda Então os restaurantes logo decidiram Que era hora de superarem eles E fizeram um chocolate E fizeram um chocolate E fizeram um melhor A base de ouro 28 chocolates caros Da África e da América do Sul Coberto com lascas de ouro E uma trufa importada da França E a bebida é servida em uma cortina de ouro Mano Pra que comer ouro? Praça de cristal adornada com uma pulseira de ouro branco Ouro branco de 18 quilates é isso? Olha a cara dessa mulher comendo 25 mil dólares É um chocolate quente congelado Mano, eu tô chocada Não é uma coisa pra ser quente congelada Com 28 chocolates e ouro Eu tô chocada Eu só queria a trufinha só Mas 25 mil dólares? Mano De comporta de Hanwitz É um vagão de 5 estrelas Um vagão seria um hotel? Vagão Resort Lá no México Cabo São Lucas Hum, é taco São tacos Meu Deus, eu amo taco, mano Mas baratinho é taco, não é? Amo taco Você não acha taco baratinho? Pô, isso aí 4 tacos é 20 É, ó O que que tem ali? Alface, cenoura 4 tacos é 20, mano Queijo E a massinha O taco mais caro do mundo, tá? Quanto que é o taco mais caro do mundo? 1.000 dólares, né? Fala lá, o que que é isso? Carne de Kobe e lagostim Um tipo, sei lá, o Guendina da Noruega Olha, é lagostim preto, tá? É uma lagostim É lagostim, então Hã Caviar e queijo brie com trufas negras As trufas negras tudo deixa caro, né? Se você quiser deixar alguma coisa cara, bota trufa Trufa negra Pimentas exóticas, morita E o taco é servido em uma infusão de flocos de ouro Aí pra que colocar ouro? Mano, eu acho isso muito extravagância Eu também acho Eu já ouvi dizer que esse ouro não tem sabor de nada Não parece que o cara fala assim, mano Será que quando faz cocô... Minha comida, vamos lá Ele conseguiu deixar comida por uns 10.000 dólares, certo? Aí ele falou assim, mano Já usei tudo que tem mais caro no mundo pra fazer isso aqui chique Como que eu posso dobrar valor? Vou jogar ouro Não, já tem trufa O cara vai lá e tacar ouro Será que quando faz cocô, o ouro sai igual mesmo? Ah, peraí Antes disso, o canal dele chama Window Window O link tá aí na descrição Deve ser a melhor cena daqui Custa quanto dia que você dá Ah, não é tão caro Aí dá pra experimentar esse Ah, tem mesmo Diz aqui Tem uma folha Sempre vou ensinar este menino Tem uma folha de ouro Tem uma folha de ouro Agora Estou gostível Se efetivamente vale a pena a diferença de preço Não vale Não sabe nada Mas dá um stories e vídeos engraçado Portanto, se não forem youtubers não comprem este Vamos Ou seja, o que ele falou aqui Não vale a pena Não muda nada do gosto Ele comeu? Ele comeu? Ele comeu Ele falou que não muda nada do gosto Que só dá título para vídeo Se você não for youtube, não come Não compra não Eu achei que ele ia comer agora E ele come Aqui, aqui ó Estou gostível Se efetivamente vale a pena a diferença de preço, não vale, não sabe nada, mas dá uns stories e vídeos engraçados. É isso, só dá atividade. É isso, então não muda nada, é só para ficar caro. Isso. Gente, o vídeo vai ficando por aqui, hoje a todos, o que Deus teus queres? Tchau.